O Sindicato da Beleza oferece aos seus clientes serviços diferenciados e grandes marcas de produtos para salão, tratamento de cabelo e toda a linha de cuidados com a beleza. Aqui você é recebido com todo o conforto pela nossa equipe e é orientado por profissionais qualificados na indicação de produtos para a sequência do tratamento de acordo com as suas necessidades. Sindicato da Beleza. Você em primeiro lugar. Eu sou Diego Falcão, primeiro Marcelo da Capixosas e aqui é o Agito do Rio, ajudando o seu carnaval. Estamos de volta. Quer divulgar seu grupo de pagode aqui no Agito do Rio? Mande um e-mail para comercial.agitodorio.com.br que nossa produção entrará em contato. Continuamos na quadra do Acadêmicos da Abolição. A Abolição da Beleza. A Abolição da Beleza. Diretor de Carnaval da Provena, diretor de Carnaval da Capricornos de Cláudia. Olha nessa bateria, olha, olha. O programa Chico Viva. 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 Tchau, tchau 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 O grito forte ecoou Solitação é a liberação E a banca de domina E a banca de domina E a banca de domina Passando no meu lugar A bancação Pelo susto na rede de direita E a banca de domina 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 Pra ler a banca de domina E a banca de domina E o marاخ deseveu A banca de domina Quanto saudave Se entregar O que ter um mestre E se, ou a banca Mesd Спenso Música 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 O Acadêmicos da Abolição vai levar para a Avenida esse ano o enredo Sou Negro, Sou Raça, Sou Abolição. Queremos agradecer ao nosso amigo Pedro Arídio por ter cedido o barracão da Inocente Belfor Roxo para a nossa gravação. Então é isso galera, o Agito do Rio terminou, mas vale lembrar que você pode assistir as reprises do nosso programa durante a semana aqui no Canal 14 ou pelo nosso site www.agitodorio.com.br. Lá no nosso portal você também fica sabendo o horário das reprises. Então é isso, até o próximo domingo com mais um Agito do Rio. Aquele beijo! Música Programa Agito do Rio, oferecimento Sindicato da Beleza, você em primeiro lugar.